Mais um dia e eu estou aqui trazendo notícias novas pra vocês. Bem, gente, a notícia desse vídeo é realmente assustadora, porque esse cantor sertanejo, né, muito querido, né, em várias regiões do Brasil, infelizmente foi ao encontro do Papai do Céu muito novo. É triste demais ver pessoas tão jovens assim, simplesmente morrendo, né. Eu também vou trazer pra vocês uma notícia sobre os filhos do cantor Leonardo, né, o João Guilherme e o Zé Felipe Misericórdia. Só Deus na causa, realmente. Eu vou explicar tudo pra vocês e a dor, realmente, que essas famílias estão sentindo, né, gente. Mas antes de contar pra vocês essa trágica notícia, eu queria te pedir pra se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Apoia aí o Ronaldão, porque estamos indo rumo a 500 mil inscritos, meio milhão, família, e é graças a vocês, né, que estão aqui todos os dias dando tanto amor e tanto carinho pro Ronaldo. Aí de baixo também vou deixar o link do meu Instagram, do meus outros dois canais e também do meu videoclipe novo. Quer ver o Ronaldo cantando? O link está aí debaixo. Bem, gente, sobre o João Guilherme e o Zé Felipe, né, eu vou deixar essa nota pra dar no final, tá? Primeiro vamos começar com essa, que é realmente a nota mais triste desse vídeo, sabe? Me partiu o coração. Não porque a pessoa morreu, porque infelizmente isso acontece todos os dias, né? Mas pela idade do cantor. Olha isso, cantor de 32 anos, sem comorbidades, morre após complicações de saúde. Daniel dos Anjos estava internado desde o dia 28 de junho. Já já eu converso sobre os filhos do Leonardo, tá, gente? O cantor de música sertaneja Daniel dos Anjos, de 32 anos, morreu vítima de corona em Blumenau, Santa Catarina, no Vale do Itajaí, infelizmente no último sábado, segundo a prefeitura da cidade. Ele não tinha comorbidades. O músico foi internado no dia 28 de junho e transferido para uma unidade de terapia intensiva, UTI, em 1º de julho. A administração municipal não informou em qual unidade de saúde ele estava hospitalizado. Em comunicado, a Associação dos Grupos Musicais da região do Vale do Itajaí lamentou a perda do integrante. Os jovens se apresentavam em eventos, bares e até igrejas e faziam parte de grupos musicais, entre eles um grupo folclórico de música alemã. Além disso, trabalhava com análise e desenvolvimento de sistemas. Dono de uma simpatia e alegria inigualável e de diversos talentos, vá em paz e esbanje muita alegria no céu. Sentiremos sua falta, mas guardaremos com carinho todas as boas lembranças e memórias que deixaste, escreveu a Associação. Bem, até a noite do último domingo, gente, Blumenau já tinha registrado quase 54 mil casos confirmados da doença, com quase 600 mortos. São 1.386 casos ativos e quase 52 mil casos recuperados na cidade. No estado, olha isso, só em Santa Catarina, já foram quase 18 mil mortes e mais de um milhão de infectados. É assustador o que essa doença ainda continua fazendo, né, gente, que é matando o nosso povo, né? Mais de mil brasileiros ainda estão morrendo todos os dias. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos e dos fãs. É triste, gente, 32 anos de idade. E sobre os filhos do Leonardo, João Guilherme quebra silêncio sobre briga com Zé Felipe e expõe o motivo de não contar com ele. E também não cantar com ele. Não gosto. Matéria do TV Foco João Guilherme desmentiu briga com Zé Felipe e falou sobre o motivo pela não parceria musical. O cantor e ator João Guilherme, durante a entrevista ao podcast do MCJP e MCM10, resolveu abrir o jogo e falou sobre sua relação com o irmão Zé Felipe. Em meio a rumores de uma suposta briga entre eles, Olha isso, na oportunidade, ele falou sobre o motivo pelo qual não grava uma música junto ao irmão. Ele, então, falou não ter gravado um hit com o irmão pelo fato de ambos estarem vivendo estilos musicais diferentes. Em resumo, ele contou ser difícil, né, gente, formar uma parceria musical com o irmão por este motivo. A gente, olha isso, eu vou falar o que eu acho dessa história toda. A gente tem muita dificuldade em encontrar um meio termo entre os que ele faz, que é o sertanejo, e o que eu faço, que é mais urbano. É difícil, é muito difícil um não ir pro lado do outro, explicou o filho de Leonardo. Logo depois, ele falou sobre a importância da sua família em sua carreira. Eu, pessoalmente, não gosto de misturar funk com sertanejo, rap, com alguma coisa. O Zé Felipe gosta muito do reggaeton, por exemplo. A gente tem dificuldade em fazer isso. Maior prazer trabalhar com família, sabe? Contou o João Guilherme. Bem, a minha avó, por exemplo, tá sempre me acompanhando. É muito bom ter a avó por perto. Ficar lado a lado em um palco com o irmão é muito incrível. Nossa vida é muito exaustiva, mas você olha pro lado e tem o seu irmão. Deve ser um... deve dar um alívio, né, completou o jovem, né. Bem, gente, essa história de que ele canta sertanejo e eu canto música urbana, isso tudo é conversa fiada, tá? Eles não gravam. Provavelmente deve ter alguma rincha aí, alguma coisa por trás, que eles não querem realmente falar a verdade. Mas isso não é motivo pra que o João Guilherme não grave com o Zé Felipe. Mesmo que sejam ritmos diferentes, porque isso é normal. No mundo artístico, um cantor sertanejo ele grava com um funkeiro. Um funkeiro grava com um cantor de música popular brasileira. Isso é normal. Os gêneros musicais se unirem pra fazer sucesso. Essa história de que... Ah, não, porque ele tá com a música desse jeito e eu tô com a música... Isso é conversa fiada. Eu vou ser sincero com vocês. Lendo essas palavras aqui que o João Guilherme disse, eu não acredito realmente que ele tenha... motivos pra não gravar como irmão, né. Ou motivo seja realmente a briguinha aí por trás. E vocês sabem que acontece, né, gente, em todas as famílias. Isso é normal acontecer. O que me deixa preocupado é eles inventando histórias que não são reais pra tentar convencer o público de que... Ah, por esse motivo nós não cantamos juntos, né. Pois é. O João Guilherme, que vocês sabem, né, que vira e mexe, tá aí com escândalos, né. Até algum tempo atrás saiu uma nota que dizia que ele poderia até ser gay, né, gente. E isso também é uma nota do Zé Felipe, né. Eu não sei se isso tem a ver. Talvez seja por isso que eles não queiram gravar juntos, pra evitar, né, de que isso venha à tona novamente, né, gente. Por quê? Porque dizem que o Zé Felipe casou lá com a namorada dele, né, gente. Foi... Até o Leonardo tinha pagado uns 500 mil reais pra ela fazer isso, pra tentar evitar o escândalo de que o Zé Felipe poderia ser gay, né. E se for também, é um problema dele, o corpo é dele, né, gente. Agora, o João Guilherme diz também, né, e nos bastidores, de que tem, né, que gosta de homens, né, gente. E o que tem disso, né, não tem problema nenhum. Aí eu fico pensando, bem, o Zé Felipe é taxado de ter casado com a Virgínia Fosseca, porque é gay, né, pra tentar tampar um pouquinho o sol com a pineira. O João Guilherme só falta assumir, realmente, né. Então, quer dizer, talvez eles não queiram cantar juntos pra evitar esse tipo de conversa, né. Bem, João Guilherme tem a sua vida exposta, questionada, por mulher e faz confissão sobre ser gay. Parece, né. O João Guilherme é um dos atores mais famosos da atualidade. O filho de Leonardo ganhou notoriedade em todo o cenário nacional depois de aceitar participar das novelas em fotos juvenis do SBT. O sucesso é tanto que o rapaz tem uma verdadeira legião de fãs em suas redes sociais. Ou seja, muito querido por todos, né, gente. Independente das fofocas que fazem aí da vida deles, né, eu acho que o importante é que eles continuem com suas vidas e sejam muito felizes, porque o Leonardo realmente é um cara muito do bem, né, e nós gostamos muito do Leonardo, né, mesmo ele enchendo a cara em todas as lives. Amo vocês, meninas e meninos. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso tudo aí, sobre a família do Leonardo e sobre a morte desse cantor sertanejo, né, gente, lá de Santa Catarina. Que triste, né. Que Deus o tenha realmente. Amo vocês, meninas e meninos. E volto daqui a pouquinho no próximo vídeo.